Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma questão que sempre está aparecendo nas provas de concurso público. É de administração de materiais sobre classificação de materiais. É tema que você é indispensável para a banca. Sempre aparecem as questões sobre esse tema e você tem que saber. Ele está dizendo que um sistema de classificação de materiais deve possuir determinadas qualidades ou atributos. Opa, quais são os atributos necessários para classificar os materiais? Esses atributos ele diz que se torna satisfatório e que devem ser analisados em conjunto. Ele está falando o seguinte, que para que eu possa criar um sistema de classificação de materiais, eu devo utilizar alguns atributos. Entre esses atributos eu tenho a abrangência, flexibilidade e praticidade. Tudo bem? E esses três requisitos, eles devem ser analisados em conjunto. Ele quer saber o que é o atributo flexibilidade. Tudo bem? O tema que sempre está ali, aparecendo nas provas e você chega na hora, fica surpreendido porque não sabe o conceito. Bem, antes de responder essa questão, vamos lá para o conceito. Vamos lá. Bem, nós temos os atributos para classificar os materiais. São três atributos. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Bem, o que é a abrangência? Certo? O que é a abrangência? A abrangência, a classificação deve abordar uma série de características. A abrangência está relacionada a uma série de características que o material tem que ter, né? Características físicas, financeiras, contábeis, são fundamentais para a classificação abrangente. Então, quando você vai classificar o material, quanto mais características você conseguir organizar daquele material, mais abrangente fica essa classificação. Tudo bem? É o que ele quer dizer. Na flexibilidade, ele diz o seguinte, o sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação. Quer dizer, a flexibilidade é o sistema, ele deve interagir com outras classificações. Então, ele tem que ter uma flexibilidade, o sistema tem que ser flexível para poder interagir de forma ampla com várias classificações. E isso é o conceito da flexibilidade, né? Ele deve se comunicar entre os diversos tipos de classificações existentes. Então, ele deve se comunicar com várias classificações que existem, tornando o sistema mais flexível. E a praticidade é que essa classificação, ela deve ser o quê? Simples, objetiva, direta. Então, quais são os atributos que você, como futuro gestor de materiais, tem que saber? Primeiro, quando você vai classificar o material, você tem que pegar a maior quantidade de informações possíveis, que é a característica da abrangência. Depois, você tem que fazer com que essa classificação interaja com várias outras classificações, ok? E que a classificação seja prática, rápida, eficiente. Um exemplo, você quer classificar um material chamado cadeira. Então, você vai pegar vários aspectos da cadeira, tornando a cadeira mais abrangente possível. Depois, será mais flexível, que é interagir com outros tipos de materiais que existem. E a praticidade é, a cadeira deve ser escrita de forma simples, objetiva, para qualquer um que possa ler e entender aquela classificação, tá? Mas é muito importante saber os conceitos. Aqui, o império de conceito, é uma questão da banca. E o império de conceito, ó. A classificação deve abordar uma série de características de materiais, caracterizando de forma abrangente. Aspectos físicos, financeiros e contábeis. Bem, isso aqui já dá para ver que é a característica da abrangência, né? É aquela que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação. Opa, essa aí já é o conceito da flexibilidade, né? A classificação deve ser simples e direta. Opa, simples e direta é praticidade. É a redução da diversidade de itens. Não, não é nem abrangência, nem flexibilidade, nem praticidade, ok? Então, qual é a resposta, né? A resposta de flexibilidade aqui seria, a resposta seria a letra B de bola, né? Letra B de bola. Então, não vá para a prova sem saber os atributos da classificação de materiais. Tudo bem? Vamos para a próxima. Em relação às etapas de classificação dos materiais, marque a alternativa correta. Bem, para que eu possa classificar os materiais, eu devo seguir. Primeiro, eu tenho os princípios. Uma coisa é os princípios, tá? Tenho que saber quais são os princípios, né? Então, a gente viu os princípios que são três, né? É abrangência, praticidade e... Esqueci aqui, ó. Flexibilidade, certo? Abrangência, flexibilidade e praticidade. Outra coisa são as etapas de classificação. Aí, a gente está vendo esse cara agora aqui, ó. Quais são as etapas de classificação? Então, a gente viu os princípios. Agora, nós vamos ver as etapas de classificação. Vamos lá? Quais são as etapas de classificação? Catalogação, simplificação, especificação, normatização, padronização e codificação. Então, pessoal, uma coisa é os princípios, certo? Outra coisa são as etapas de classificação, ok? Os princípios que nós vimos são três. Abrangência, flexibilidade e praticidade. E as etapas de classificação? Aí, são várias aqui, ó. Catalogação, simplificação, especificação, normatização, padronização e codificação. Isso cai na sua prova, certo? Então, o que é catalogação? É o arrolamento, é o estágio. Catalogar é fazer uma listagem dos materiais, que eu vou classificar, tudo bem? Simplificar significa reduzir a diversidade entre os materiais e estoque esse destino mesmo assim. Então, tudo que for destinado, por exemplo, a encanamento, eu simplificar, né? Eu faço uma lista, depois simplifico. Depois, eu detalho, eu vou fazer uma descrição minuciosa do material, fazendo uma descrição, uma especificação do material. Depois, eu crio normas técnicas de utilização do material, que eu vou chamar de normatização. Depois, eu crio um padrão, uma uniformação do emprego do material. E depois, eu vou criar um código, certo? A codificação do material. Então, quais são as etapas? Primeiro, eu isto o material, simplifico esse material, detalho esse material, crio uma norma, uma regra técnica desse material. Depois, eu padronizo a utilização do material. Depois, eu crio um código para que eu possa encontrar esse material. Tudo bem? Essas são as etapas de classificação de um material, ok? Então, vamos lá. Ó, opa. Então, ele diz assim, a catalogação é o arrolamento, relação de listagem, de bens, objetos, de todos os itens e materiais existentes no estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto. Mas, está correto. A normalização é o estabelecimento de normas técnicas para os itens e o material em si, correto. Ou para o seu emprego com segurança, sem necessidade de padronização? Não. Eu tenho que criar uma padronização. A normalização vai ser obrigada, olha aqui, ó. A normalização vai criar uma padronização, certo? A normalização, futuramente, vai criar a etapa de padronização. Tranquilo, pessoal? Então, a normalização vai depois eu padronizar. Então, essa questão aqui está errada. A codificação é a forma como a informação é compilada em um único código, beleza? A codificação vai me dar, por exemplo, você vai para um supermercado, ele passou por todas as etapas, né? Então, todas as etapas, ele tem aquele código de barra, né? E representa a característica do item. Quando eu passo o código de barra, eu tenho todas as características dos itens. Cada item terá, assim, vários códigos. Não, cada item só deve ter um código, senão vai ficar uma loucura, né? A identificação ou especificação é a descrição geral? Não. É a descrição detalhada, minuciosa do bem. Pessoal, não podemos ir para a prova, certo? Não podemos ir para a prova sem saber esses conceitos, tudo bem? Não vá para a prova sem saber os conceitos, ok? Então, a resposta aqui é a letra A, né? Aqui, ó, letra A sobre catalogação. Não vá para a prova sem saber esses conceitos, tudo bem? Então, a gente viu aqui, ó, quais são os princípios, né? Quais são os princípios que são o 3, né? Abrangência, flexibilidade e praticidade. E quais são as etapas para classificação? Aí, a gente viu catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Por exemplo, quando a gente vai de mercado, passou por todas essas etapas de classificação. Primeiro, teve que seguir os princípios para depois fazer as etapas de classificação, tudo bem? Então, a resposta aqui seria a letra A. Foi a letra A, tudo bem? Ok? Então, encontro vocês aí no próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais! E aí E aí E aí